Trevo de pé adorada Devastação foi muito grande É muita quebradeira Ele passou com força Para o gado Muito boi machucado na pista O bichinho está Tudo machucado Vambora Vaca toda machucada Esse vermelho tudo é sangue Vambora Vaca toda machucada Esse vermelho tudo é sangue Toda machucada de galho caiu Estamos chegando próximo ao motel Miami Muita água caída no assalto Vambora Muita água caída no assalto Muita água caída no assalto O hotel Miami, o muro que eles fizeram agora danificou tudo, olha as árvores, as árvores aqui perto do motel Flores de Rio de Janeiro deu quebra aqui é próximo a Chave Santa Rosa quebrou, arrebentou muito fio, tudo ai é cabo de internet e energia caída o pessoal das empresas ta ai trabalhando e aí e aí e aí e aí e aí e aí